No quadro conforto e bem-estar, mais uma participação da Ecoset no nosso programa. Nós estamos aqui em Toledo, no Olinda Parque Hotel, onde está acontecendo uma convenção dessa empresa maravilhosa que a gente mostra sempre pra você aí de casa, né? E fala de boca cheia, os melhores colchões do mundo com produtos incríveis de alta tecnologia pra ampliar de verdade a qualidade e a saúde à sua vida. Agora a gente vai conversar com o Sérgio, que é de Chapecó, distribuidor da Ecoset há 16 anos e que já foi, começou tudo isso porque sentiu as dores nas costas, comprou o colchão e mudou a sua vida completamente, inclusive profissionalmente, é isso? É, Cris, na verdade, se fosse só sentir uma dor nas costas, eu estaria muito feliz. Na verdade, eu morava em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, fui jogador de futebol profissional, joguei em alguns clubes do país e já não conseguia vários contratos na época, tinha 20 e poucos anos, devido a um problema de hérnia de disco que fazia com que a minha perna esquerda tivesse 3 centímetros a menos do que a direita. Então eu fazia todas as técnicas da época, né? E recebi, então, uma visita, uma consultoria de um consultor da empresa que viajou 900 quilômetros até a minha residência e me apresentou um produto com magneto, com infravermelho, com ortopedia correta. Eu posso dizer pra você que foi um milagre que aconteceu, porque em 4 dias, né, eu já era outra pessoa, em 4 meses as minhas duas pernas se igualaram. E eu, então, liguei pra empresa com o intuito de conhecer mais profundamente, porque eu tinha muitos parentes também que sofriam de problemas de coluna, de problemas de circulação, né? E quando eu conheci a tecnologia, principalmente da ortopedia correta pra coluna, eu me apaixonei, né? E aí, me especializei nessa área e a gente tá aí, né, oferecendo pros nossos clientes e aquelas pessoas também que passam pela mesma dificuldade que a gente passou um momento mais agradável do nosso dia, que é a cama, né? Muito bem, você mudou tua vida, tanto na parte da saúde, mas também profissionalmente. E o pessoal de casa que tem interesse, por exemplo, em representar, em distribuir tudo isso, é interessante você, inclusive, né, a tua área, você abre as portas aí nesse sentido profissional também, né? Esse evento que a gente tá fazendo em Toledo, hoje, aqui no hotel, é justamente uma apresentação pra novos profissionais que queiram representar nossa empresa nas regiões. A gente tem vaga em alguns lugares, o Walter está aqui, a pessoa pode ligar, vai ter o número do Walter embaixo, entrar em contato, mandar um currículo e ver se há vaga na cidade onde ele representa, ou outros lugares que também estão assistindo o teu programa, que eu sei que é um programa que atinge muitos lugares dessa região aqui, né? Então, é analisado algumas coisas que nós chamamos da empresa de 3 Cs, né? Que é o caráter, a competência e a combinação. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ter pra vir trabalhar conosco é caráter. Por quê? Porque nós vamos fazer uma consultoria residencial nas residências, nós precisamos de pessoas que tenham boa índole, bons costumes, ética, né? E caráter. Se ela vem indicada por algum cliente que esteja nos ouvindo, melhor ainda, porque se ela é nosso cliente, nós já conhecemos o caráter dele, né? Se a pessoa tem o caráter, passou no nosso crivo, aí a competência a gente dá. A pessoa não precisa perguntar como eu vou vender colchão. Eu fui jogador de futebol, sou escritor, tenho três livros lançados, sou palestrante profissional, recordista do Guinness Booking, então eu nunca soube vender colchão na vida, né? Mas me disseram que a roda estava pronta e que eu só teria que ser uma máquina copiadora de primeira qualidade, copiar o que está dando sucesso. Então a competência a gente dá. E a combinação a gente não pode fazer nada por isso. A pessoa tem que combinar com a nossa filosofia de trabalho, que é ajudar o cliente a ter uma melhor qualidade de vida. Se ela vir para cá, como a maioria dos vendedores ainda vem, né? Vender para pagar suas contas, para tirar dinheiro daquela pessoa que às vezes nem tem, aqui ela não passa no nosso crivo. Mais do que um trabalho, é quase uma filosofia de vida mesmo. E nós prezamos por essa filosofia, né? As pessoas que ficam conosco são as pessoas que têm valor e não preço. Quem tem preço pode ir para outro lugar, porque às vezes até tem um comissionamento melhor. Mas quem tem valor fica conosco, porque a gente trabalha muito a questão de família, a questão de moral, a questão de ética. Por quê? Porque isso é uma questão de respeito para com o nosso cliente também. Isso está certo. Parabéns, viu? Parabéns ao Walter. Parabéns à EcoSet, mais uma vez, por apresentar todas essas possibilidades de qualidade de vida para nós. Você já pensou na importância do seu sono? A gente já fez isso por você. A EcoSet é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. Nós fabricamos felicidade em forma de colchões e acessórios do sono terapêuticos, certificada pela ISO 9001. Venha conhecer a EcoSet, representante autorizado Walter Mitank Colchões. 045-9982-9189. Distribuidor para Cascavel e região.